Não sou seu brinquedo, assim vai me quebrar Nada de cruzar, depois largar Mesmo estando tudo errado, sigo apaixonado Não deixa esse amor desmoronar Você sabe o meu lugar, tira em mim e devolve o ar Tenho uma coisa pra falar Tô tipo um quebra-cabeças, tentando me encaixar Na tua vida me deixa, num cantinho onde eu possa morar Tô tipo um quebra-cabeças, tentando me encaixar Na tua vida me deixa, num cantinho onde eu possa morar Música Não Sou Seu Brinquedo, de Ana Cruz e Carmen Borges